O dia que marcou a história da humanidade havia chegado. O exército celestial se reuniu em louvor, adoração e celebração. A terra havia recebido seu Salvador, aquele que fora prometido, aquele de quem tantos profetas profetizaram e aquele de quem tantos homens de Deus falaram. Séculos de espera chegaram ao fim. Jesus nasceu. Mas e se Jesus não tivesse vindo ao mundo? Como estaríamos sem a presença daquele que mudou o rumo das nossas vidas? Neste vídeo de Natal, queremos ressaltar a importância de Jesus ao analisarmos como o mundo estaria sem ele. Caso a promessa do Messias ainda não tivesse sido cumprida. Talvez o ponto mais marcante seja que, sem a sua vinda, o sacrifício único e final, que nos libertou da prisão do pecado de uma vez por todas, não teria acontecido. Ainda dependeríamos de sacrifícios temporários para cobrir nossos pecados e espiar nossa culpa. Curas, milagres e libertações sobrenaturais, nada disso seria experimentado pela raça humana. Viveríamos presos nas consequências do pecado, sem experimentar a ação de Cristo, que recoloca as coisas em seus devidos lugares. O coxo não teria andado, o cego não teria voltado a ver, a desonestidade não teria sido perdoada e uma multidão não teria sido alimentada a partir de uma quantidade tão pequena de pães e peixes que caberia em uma pequena cesta. Estaríamos perdidos, sem ver uma saída. Ainda viveríamos debaixo da lei que ensinava, olho por olho, dente por dente. E não teríamos sido ensinados a amar nossos inimigos e a oferecer a outra face. O véu do templo não teria sido rasgado e o acesso à presença de Deus ainda seria restrito a poucos homens. Descendentes de uma mesma família, de um mesmo povo. E aqueles que não tivessem uma origem judaica, talvez como você e eu, poderiam adorar a Deus apenas do átrio, na parte mais distante dessa presença transformadora. O Espírito Santo não teria sido derramado, já que foi uma promessa do próprio Jesus. E o Novo Testamento não existiria. Todas as palavras escritas pelos evangelistas, que nos levam a amar aquele Jesus compassivo e misericordioso, que se importava com o pobre, com o doente, com a viúva, que amava o rico, o homem de posses e o herdeiro de grandes riquezas, jamais existiria. As palavras dos apóstolos que ensinam doutrinas aos primeiros cristãos, trazem correções, encorajamentos e geram em nós tamanha fé. Também não teriam sido escritas. A igreja não existiria. O grupo de fiéis que compartilha da mesma fé e que recebeu dons e talentos para edificação mútua, nunca teria sido fundado. Os apóstolos pregariam a respeito de quem? Os mártires morreriam por amor a qual nome? Homens e mulheres corajosos e ousados veriam como lucro perder suas vidas, ao invés de negar seu amor e sua fé a quem? Os demônios seriam expulsos e as doenças repreendidas em qual nome? Jesus. Este é o nome que está acima de todo o nome. Este é o nome poderoso que faz a escuridão recuar. Mas se ele não tivesse vindo, morrido e ressuscitado, não teríamos um caminho para a vida eterna. Não poderíamos nos religar a Deus. Nossas correntes permaneceriam intactas e nossa fé seria vã. Mas ele veio. Graças a Deus todas as profecias se cumpriram. Se alegre, pois Cristo nasceu, cresceu e morreu em nosso lugar. Ele curou os enfermos, libertou os cativos e nos ensinou o real amor. Não vivemos mais debaixo da lei, mas sob as estruturas desse amor perfeito. O véu se rasgou. Não estamos mais separados de Deus e agora temos o Espírito Santo habitando em nós. A igreja foi instituída e existe para o nosso crescimento espiritual. Podemos orar no nome dele e por causa dele vivemos. Tudo isso porque um dia, naquele dia que marcou a história da humanidade e fez um exército celestial se reunir em louvor, ele veio até nós. Mas o anjo disse, não tenham medo, estou aqui a fim de trazer uma boa notícia para vocês. E ela será motivo de grande alegria também para todo o povo. Hoje mesmo, na cidade de Davi, nasceu o Salvador de vocês, o Messias, o Senhor. Lucas 2, de 10 a 11. Feliz Natal, celebremos a vida de Jesus que nos trouxe a vida.